No último sábado, o Partido Socialista Brasileiro realizou uma reunião de lideranças políticas locais. O encontro teve o objetivo de repassar informações aos pré-candidatos a prefeito e vereador. Legislação eleitoral e histórico do partido foram algumas das pautas abordadas. O encontro aqui em Caratinga é um encontro especial por ser a cidade do nosso secretário-geral, João Marcos. E também, né, parte da minha vida. Caratinga, Inhapim. Então, é sempre muito bom retornar aqui e voltar às nossas raízes. E aqui é mais um encontro regional do PSB, o número 40, desde julho do ano passado, há um ano, portanto, que nós começamos. Estamos hoje com 620 comissões provisórias, vamos ter mais de 200 candidatos a prefeitos no Estado. E aqui é um encontro onde lideranças, pré-candidatos nossas, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos de toda a região tiveram a oportunidade de ter contato aqui de uma palestra, de uma conferência sobre os valores, os princípios, a história do PSB. É preciso que o candidato tenha identidade com esses valores e com esses princípios para que possa expressar esse ideário, esse sonho de cidade e país que o PSB tem. O secretário-geral do partido, João Marcos Grossi, ressaltou a importância do encontro para a formação política dos afiliados de toda a região. Foi um ótimo encontro, tivemos participação de mais de 30 municípios aqui presentes, muitos candidatos de Caratinga, da região. E foi uma oportunidade a gente fazer a formação política desses candidatos e ajudar na preparação para que sejam bons vereadores, bons prefeitos. Questionado sobre as alianças políticas e a situação político-administrativa atual de Caratinga, principalmente na área da saúde, os representantes do partido afirmam que este é um problema nacional, já que o SUS não consegue se autossustentar e citaram também a crise econômica por qual passa o país. O que o Brasil gasta por habitante em saúde não é suficiente. Então isso é um problema recorrente em todas as cidades. Os hospitais filantrópicos que vivem de tabela do SUS não dão conta de pagar suas contas. Aqui, pelo que a gente sabe, a prefeitura dá uma ajuda mensal todos os meses, mas a saúde não é um assunto fácil de resolver. Mesmo as pessoas que têm recurso, que podem pagar um médico particular, que tem um plano de saúde, nunca são atendidas na hora, a não ser em caso de urgência, precisam marcar a consulta. E muitas vezes, na saúde pública, a pessoa chega e quer ver seu problema resolvido imediatamente. Mas há falta de recurso mesmo e não basta trocar o prefeito, porque o país vive uma crise muito mais ampla e precisamos de união para resolver essa crise política e, consequentemente, a crise econômica. Eu acho que, como eu falei aqui hoje, para as pessoas aqui, é um momento de união das pessoas que querem o bem da cidade, deixar as diferenças políticas de lado e trabalhar para o bem comum. O problema da saúde em Caratinga, ele é crônico, as medidas são paliativas, que não resolvem, só vão empurrando o problema mais para frente. Então é necessário uma reestruturação urgente do setor de saúde em Caratinga para que a população não deixe de ser atendida, principalmente atendimento básico.